Dona Bárbara Por que sempre tem que chegar Para estragar as festas e a alegria dos demais? Não me interessam essas pessoas E nem suas patéticas festas Eu só quero saber por que, Santos Que tipo de homem você é Porque eu sei Que foi você que armou toda essa história da demanda Para me tirar a fazenda Você foi buscar e sair na capital E apaixonou para que ela voltasse Você está fazendo de tudo Para ficar com as duas fazendas, não é? Agora eu sei quem você é, Santos Rosado Mas escuta aqui Você não é melhor que eu O que estão comemorando? Sua vitória sobre mim? Pois saibam que não poderão me vencer tão fácil assim Vamos Bárbara, não seja tão paranoia Que estamos somente comemorando um aniversário E por favor, para de fazer tanto escândalo O que me diz, filhinho? Hein? Vai negar que você e o Santos tem alguma coisa? Você viu quando ela caiu da árvore? Não dê explicações Destila o seu veneno Veneno? Sim, é isso que vocês me deram para beber, mal agradecidos E você? Quatro olhos Depois de ter dado refúgio para você na minha casa É assim que me paga por ter salvado a sua vida? E você, filhos? É assim que paga pelo amor que eu te dei? São todos um bando de traidores Bárbara Por favor Se controla e não faz um espetáculo vergonhoso Foi você Quem planejou tudo isso A ideia de colocar o idiota do André Como advogado da Maricela é sua Nega isso Não, eu não vou negar Foi minha, sim Porque a Maricela tem direito de recuperar o que é dela E é claro que tem direito a um advogado O senhor Antônio O patrão pediu para ir agora mesmo para Chaparral As vacas do Campo Norte estão morrendo Como estão morrendo? Estão morrendo de repente, patrão Parecem moscas Santos Eu preciso que me acompanhe a Chaparral Tem alguma coisa ruim acontecendo O gado está morrendo de repente Vai indo, Antônio, que eu já te alcanço Rapazes A festa acabou Continuamos outro dia Vamos Maricela, você vem comigo Não Pode esquecer Você não manda em mim, Santos Eu vou ficar aqui Maricela Todo mundo já foi O que vai fazer aqui sozinha? O que eu quiser fazer Tudo menos te obedecer Mas eu não quero te deixar sozinha aqui com ela Eu não como gente, Santos Luzardo Ou você acha que sou devoradora Como o pai dessa aí dizia? O pai dessa aí tinha nome E eu me sinto muito orgulhosa de ser filha dele Vai com o Antônio Que ele precisa de você Não tenho medo dela Para de me olhar e fala O que você quer? Você acha de verdade que o Santos Luzardo te ama? O Santos te ama? Eu não sei E não me interessa descobrir Posso dizer passo a passo o que vai fazer com você Isso você já não fez Um dia desses vão se encontrar sozinhos Vai te convidar para dançar Vai te abraçar como ninguém Vai sentir que o mundo é seu Vai te olhar como se fosse a mulher mais linda da face da Terra Vai te dar uns beijos Deliciosos E depois vai dizer que o deixa louco E depois Pouco a pouco vai te transformar Numa mulher diferente do que é Em que? Sei lá No que ele considera a mulher perfeita Como ele não conseguiu comigo Nem com a Luizana Vai tentar com você Que é mais jovem e mais ingênua Que é Como uma bonequinha Nas mãos dele Vai te transformar em marionete Você vai ver O Santos não é o que você pensa Morei com ele um ano e aprendi a conhecê-lo Atrás desse disfarce de um homem bom e justo Se esconde um... Um homem malvado e ambicioso Que quer ter todas as terras Todas as mulheres E todo o poder Antes conquistou a Luizana Porque era a rainha da capital Você conhece bem a história E depois quem? A própria devoradora de homens A sua mãe E quando eu estava ali Aos seus pés Me expulsou como se eu fosse um cachorro Agora é sua vez Não se engane, Maricelinha Você é a próxima vítima E eu vítima? E por que deveria ser? É óbvio Ele te conquista Se casa com você E fica com as duas fazendas Perfeito E por que faria isso comigo Se não fez com você? Ele podia ter se casado com você E ficado com as duas fazendas Mas não fez Ah, me desculpa Mas está comparando o Santos com você Esse Santos de que está falando Não é o meu Santos No Mins Amor E aí E aí